Pescador de homens, parei de ti Te conduzirei ao reino do meu Pai A face do Pai é esta que olha pra ti Pois quem me vê, meu Pai Simão, filho de Jonas, tu me amas Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo Simão, filho de Jonas, tu me amas Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo Simão, filho de Jonas, tu me amas Pescador de homens, parei de ti Te conduzirei ao reino do meu Pai A face do Pai é esta que olha pra ti Pois quem me vê, meu Pai Simão, filho de Jonas, tu me amas Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo Simão, filho de Jonas, tu me amas Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo Simão, filho de Jonas, tu me amas Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo 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 Apacenta minhas ovelhas Apacenta meu rebanho Apacenta meus cordeiros Apacenta minhas ovelhas Apacenta minhas ovelhas Apacenta meu rebanho Apacenta meus cordeiros Eu te amo, Jesus 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 Senhor, tu sabes tudo Senhor Senhor, tu sabes que eu te amo Senhor, tu sabes tudo Senhor Tu sabes que eu te amo Apacenta minhas ovelhas Apacenta meu rebanho Apacenta meus cordeiros Apacenta minhas ovelhas Apacenta minhas ovelhas Apacenta meu rebanho Apacenta meus cordeiros Apacenta minhas ovelhas Eu te amo, Jesus 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 Apacenta minhas ovelhas Apacenta minhas ovelhas Apacenta minhas ovelhas